Quem que precisa mais de, não sei se a palavra necessariamente é reformulação, mas quem precisa mais dar uma chacoalhada para a temporada do ano que vem? O Palmeiras ou o Flamengo? Então, para mim é o Flamengo, vou explicar porquê. Eu entendo que o Palmeiras precisava, assim, há mais tempo, inclusive... Eu, por exemplo, acho que o Everton Ribeiro é um jogador com muito talento, é um jogador que já cresceu após a saída do Sampaoli e com a presença do Tite que o convocou para a Copa, pode ser um cara pra... Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Sabemos que Flamengo e Palmeiras, ambos os times dominantes no cenário nacional e internacional também, dominou o continente da América do Sul nos últimos 4, 5 anos aí, né? E nesse ano de 2003 decepcionou. Flamengo e Palmeiras decepcionaram muito aos seus torcedores, principalmente o Flamengo, em 2003, né? Quem vai conseguir se reerguer mais rapidamente, né? Lembrando que o Palmeiras, por um lado, precisa contratar, né? Dar peças de reposições, peças de qualidade ao técnico Abel Ferreira, já o Flamengo precisa reformular o elenco, né? Um elenco já com peças, nomes antigos, nomes que aparentemente não devem ser utilizados, aproveitados pelo Tite, e devem sair para chegar a novos jogadores, né? De qualidade também, né? Então, qual time vai conseguir se reerguer mais rapidamente, já pensando em 2024, né? Flamengo, Palmeiras, deixa a tua opinião aí, o like também ajuda demais. Ah, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aí sobre o nosso Flamengo, e tamo junto, e vambora com mais um vídeo e mais um debate aí. Bora! Na tela a gente tem também o comparativo de Flamengo e Palmeiras em 2023. O número de jogos, né? O Flamengo com 64, o Palmeiras com 61. Aí pensando também em jogos de Copa do Brasil, enfim, que tenha mais. E o aproveitamento ali parecido, né? 60,4% para o lado do Flamengo, 63,4% para o lado do Palmeiras. Por que a gente faz esse recorte de Flamengo e de Palmeiras? Porque quando começa a temporada, Marra, a gente fica na expectativa dessas duas equipes. Como elas chegarão ao final da temporada? E hoje, nem Flamengo nem Palmeiras estão em disputa de mata-mata. A Copa do Brasil já acabou e a Libertadores falta a final, nenhum dos dois, né? Eles não estão envolvidos. Tá nessa reta final de brasileiro que o título vira a palavra sonho. Não é necessariamente nenhum dos dois é líder, enfim. E a gente começa a fazer esse balanço. Do lado do Flamengo, dá para a gente falar que esse fim de ano termina levemente com um sorriso de canto aparecendo com a chegada do Tite? Dá, dá para falar sim. Porque o Tite, ele dá uma arejada no ambiente, né? Aquilo tudo que a gente falava antes e que até as pessoas criticavam, a gente não falava antes porque a gente ouviu falar. A gente ouviu falar, sim. Mas a gente viu também a relação conturbada do técnico Jorge Sampaoli na seleção da Argentina, que era o principal objetivo dele. ele sai e não sai nada, ele sai não, né? Durante já não foi nada legal, no maior palco do mundo, que é na disputa de uma Copa do Mundo. No Santos, a forma que saiu não foi legal. No Atlético, a forma que saiu não foi legal. No Flamengo, a forma que saiu não foi legal. Sendo que dá para a gente ampliar um pouquinho essa forma que saiu, lembrando a comissão técnica do problema que teve o preparador físico com o Pedro, que é uma coisa assim, é inacreditável que a gente tenha vivido isso em 2023. Mas ainda assim, Alice no País das Maravilhas, eu entendi. Esse cara, ele está realizando um desejo dele. Por mais que ele tenha problemas de relacionamento no dia a dia, ele é muito bom treinador. E pelo desejo dele, ele vai engolir ali um sapo ou outro e a coisa vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo. Foi, assim, não dá para comparar, tipo, Dorival e Sapaulho no Flamengo. Não esquece. Assim, não deveria ter tocado nesse assunto. E o Tite dá uma arejada. E outra coisa, né, Mariana? Vamos falar um português muito claro. O Jorge Sapaulho, pensando em carreira, ele foi técnico da seleção da Argentina na Copa do Mundo 2018. O Tite foi técnico da seleção brasileira por sete anos. Dois ciclos, né? Sim. Um cara de muito respeito. É um cara que chega, os jogadores vão olhar. E a chegada dele já favorece, porque o que saiu já tinha deixado... Sabe aquela relação cheia de calo? É um contraste muito grande, né? É um negócio muito nítido, né? Ele é acolhedor, ele faz bem para a diretoria do Flamengo, hein? Ele faz bem para a diretoria do Flamengo. Que eu acho que pode aproveitar o bonde e melhorar algumas práticas também que não são legais. Com certeza. Muitas práticas que não têm sido nada legais do lado do Flamengo. E é interessante como, do lado do Flamengo, o tom também é muito humanizado, né? Pouco se fala ali sobre como vai estilo de jogo, como o Flamengo vai retomar a ofensividade. É sempre uma coisa sobre retomar a confiança, organizar a casa. Olha como ele é educado. Porque parece que também estava precisando de carinho, né? O Flamengo parece que precisava de carinho internamente. É o que o ambiente precisa no momento, né? O São Paulo, ele tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar internamente. Isso não é achismo, é uma informação, né? Ele tinha essa dificuldade de construir... Se me permite, não é a informação. Isso são as informações. Sim, em vários lugares, não só no Flamengo. Você citou o trabalho dele na seleção argentina, olha como terminou. Tudo bem, a seleção brasileira acabou decepcionando e não conquistando, em dois ciclos, com o Tite, a Copa do Mundo. Você pode fazer uma contestação de decisões que o Tite teve, mas não do ambiente. Ele saiu com as portas abertas, ele, na minha visão, fez um trabalho positivo, sim, no geral. E aí ele muda o ambiente, porque ele é um cara que já chega olhando no olho. Ele é um cara, além de muito competente, o melhor técnico do país. E essa parte tática ele também vai atacar. É natural que o Flamengo seja uma equipe equilibrada, uma equipe de imposição, uma equipe sólida defensivamente. Isso tudo vai acontecer naturalmente, mas o que o Flamengo precisa no momento é essa versão humana do Tite. Até pela incompetência da direção em vários momentos nessa temporada, por todos os casos que aconteceram. E aí ele já começa a deixar tudo um pouco mais leve, ele já começa a atacar o mental dos atletas, com algumas falas que ele já coloca. Ele já começa a ganhar a torcida, trazer a torcida para perto, o que é muito importante para essa reta final de temporada. Eu acho que assim, o timing... A gente criticou muito a direção do Flamengo por culpa dela nessa temporada. Várias decisões equivocadas, a forma como não conseguiu controlar o projeto em si. Dessa vez eu acho que ela acertou muito no timing da contratação. E aí eu estou falando até para 2024, porque ele chega, ele pode liderar uma arrancada em uma reta final para no mínimo você conseguir a sua vaga na Libertadores. Ele já começa a moldar uma identidade, um padrão de jogo, uma organização. E o principal, ele vai ser a cabeça pensante e uma reformulação necessária. Quais são os reforços que vão chegar, quais são os jogadores que vão ficar... Ele já vai ter esse dia a dia, esses dois, três meses, para analisar e estar junto ali com o grupo. Então, eu acho que dessa vez a direção acertou muito, porque contratou o melhor técnico possível no mercado. Um cara que já mostrou isso em diversas oportunidades e vai liderar essa reformulação, Mari. Ô, Beto, no Rio, qual que é o tom, assim? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o Tite, por ele ter sido técnico da seleção brasileira... E depois eu vou virar essa história também para o lado do Palmeiras. O Tite, por ter sido técnico da seleção brasileira, muitas pessoas têm opiniões. Tem opinião sobre ele, sobre o trabalho dele. E na torcida do Flamengo também tinha muitas questões de convocar, não convocar, deixar a gente de lado ou não. Até por causa do Gabigol, né? Por causa do Gabigol, enfim, diversas situações. Embate da diretoria do Flamengo com o CBF, com o Data FIFA. Qual que é o tom do torcedor do Flamengo neste momento no Rio de Janeiro? Olha, Mari, o tom de confiança, né? O Tite, por muito tempo, foi técnico da seleção, como você falou aí. Então, acaba dividindo mesmo as opiniões. Mas, nesse momento, a maioria realmente vê o Tite como o melhor treinador para assumir o clube. Foi fundamental que ele chegasse agora ainda nessa reta final, conseguisse aí ter essa convicção driblada de só trabalhar no próximo ano. E ele vai ter esse tempinho aí de Data FIFA para poder também preparar o elenco. Um elenco que ele já conhece, porque quando foi técnico da seleção brasileira, convocou quase um time inteiro. 11 jogadores desse grupo foram chamados pelo técnico Tite. Ele chega agora nesse momento. Importante a gente destacar também para o fã de esporte. Ele não tem o Pulgaro, Arrascaeta e Gerson, que estão com as seleções por conta da Data FIFA. Mas é um treinador que chega, a gente pode dizer, praticamente como consenso, até como eu falei agora há pouco, entre torcedores, jogadores e também os próprios dirigentes. Ele é um líder, um gestor que pode fazer toda a diferença, ainda mais nesse elenco, com tantos nomes de peso. A gente falava muito de conflito, do ambiente dentro do Ninho do Urubu. E, nesse momento, a gente vê esse ambiente mais leve. Claro que não vai ser nunca unanimidade. Tem gente que, claro, tem os pensamentos. Até um vídeo do São Paulo, que acabou viralizando, quando ele deixa o campo antes do jogo terminar. Muitos torcedores, na época, também comentaram. Olha, o Tite também deixou na seleção brasileira antes do jogo terminar. Enfim, claro que não vai ser unanimidade, mas nem todo mundo, nem sempre, né? As pessoas são, de fato, muito difíceis agradar a todos, mas, nesse momento, um nome importante, de fato, para assumir esse Flamengo, que tem ainda essa missão de se classificar para a Libertadores. Essa é a missão principal, se não conseguir essa classificação. Claro que o ambiente conturbado, pressão, ia ser muito grande. Mas o Tite, até na fala dele, fazendo essa questão, trazendo essa confiança de que o Flamengo ainda vai brigar, pode brigar pelo título. E isso também enche os torcedores ali de confiança. Claro que é um pouquinho difícil pela diferença, 11 pontos de diferença para o líder Botafogo, mas esse Flamengo, a expectativa é que esse Flamengo, com o Tite no comando, incomode os adversários. A gente finaliza a conversa aqui no estúdio. Quem que precisa mais de... não sei se a palavra necessariamente é reformulação, mas quem precisa mais dar uma chacoalhada para a temporada do ano que vem? O Palmeiras ou o Flamengo? Então, é... Para mim é o Flamengo, vou explicar por quê. Eu entendo que o Palmeiras precisava, assim, há mais tempo, inclusive, o Palmeiras tentou trazer jogadores de mais peso. O Paulinho está no Atlético, o Paulinho foi tentado pelo Palmeiras, né? Seria um jogador de peso. O Alan. O Alan estava no Atlético e está no Flamengo. Acho que faltou ao Palmeiras um pouco mais de agressividade. De chegar e falar, não, é isso mesmo e vem e pronto, eu vou querer esse cara aqui. É agressividade no mercado, sabe? Mas acho que a situação que o Tite vai encontrar no Flamengo é uma situação que ele já vivenciou de forma diferente no Corinthians. Quando ele ajuda a montar, ele levanta a taça, e depois ele teve dificuldade no outro passo, que é, gente, agora chegou a hora do fôlego novo, de arejar, vamos trocar, vamos remontar o time. Mas esse não é um problema do Tite, esse é um problema de muita gente. Esse foi um problema do Klopp na temporada passada, quando na Premier League ele não sabia o que fazer para reformular uma equipe que também entrava em campo com 30 anos e que não conseguiu conquistar nada e que, inclusive, pela primeira vez não pegou uma vaga de Liga dos Campeões. Estou falando de dois treinadores que são badalados e conhecidos no mundo inteiro, o Tite e o Klopp. Essa mudança para arejar ambiente, para renovar ambiente, esse não é um processo fácil. E acho que esse é um processo urgente no Flamengo. Por que é diferente do Flamengo para o Corinthians? Porque no Corinthians, quer queira quer não, ele tinha um apego. Ele conhecia aqueles jogadores há muito tempo, porque ele tinha trabalhado com aqueles jogadores. Agora, ele vai ser ajudado pela necessidade e frieza. A necessidade do clube e ele não tem tanto apego assim, porque ele acaba de chegar. Então, acho que isso concorre para o bem do Tite e para o bem do Flamengo. Eu acho que a diferença, dona, não sei se você concorda comigo, é que um, no lado do Palmeiras, existe uma estrutura que precisa de ajustes. O Flamengo, ele precisa de uma nova cara. E essa questão da reformulação, eu posso pegar aqui 300 bilhões de exemplos, como é uma coisa difícil. Seleção dos Estados Unidos, feminina, tetracampeã do mundo, eliminada nas oitavas. Alemanha, Brasil, feminino e masculino, de penta para nunca mais ganhar. Espanha também, masculino, campeão do mundo. Espanha, é muito difícil você fazer essa... Alemanha. Ou, às vezes, fazer a reformulação e ter o resultado na temporada seguinte. Eu acho que essa é a diferença, dona. Ele vai ter muito dinheiro para fazer isso, o Tite. Ele vai ter dinheiro, vai ter capacidade. O Palmeiras também, né? O Tite também merece ganhar um bom dinheiro. Mas, no caso, não é isso. O Palmeiras também, mas o Flamengo costuma ser bem mais agressivo no mercado. Mas será que o Palmeiras não vai começar a ser... Por necessidade. Mas eu concordo muito com a sua linha de raciocínio. A diferença é, o Palmeiras já tem uma estrutura, já tem uma identidade, e já tem um técnico que criou vínculo dentro do elenco, e que sabe quais são as carências. Então, assim, você vai para reforços pontuais, certeiros e cirúrgicos. Tem carência na zaga, tem carência no meio-campo, tem carência no ataque? Vai e traz para agregar. O Flamengo, ele precisa de uma reformulação. Tem jogador que hoje não está rendendo e que pode elevar nível, que pode se mostrar uma peça importante na próxima temporada. Eu, por exemplo, acho que o Everton Ribeiro é um jogador com muito talento, é um jogador que já cresceu após a saída do São Paulo, e com a presença do Tite, que o convocou para a Copa, pode ser um cara para ficar no Flamengo na próxima temporada. Só que o Flamengo, você falou assim, precisa de uma nova cara. O Flamengo precisa de uma cara. Porque no momento nem tem esse padrão, essa identidade. Então, ele tem o desafio de montar essa equipe taticamente, tornar esse Flamengo um time equilibrado coletivamente, que é o que se espera, e ainda pensar em toda uma reformulação dentro do elenco. Eu acho que o desafio para o Tite, nesse sentido, ele é um desafio um pouco mais até complicado, porque ele vai precisar reconstruir essa equipe. É, mas eu acho que os dois, pensando em mercado, a gente fala aqui do mês de dezembro, janeiro, que a gente fica naquele negócio tentando achar assunto aqui, Mário Marra, vai ser uma loucura esse negócio de mercado da bola para os dois. Tomara. Tomara. Eu vou te falar uma coisa. Mas, sabemos que o Flamengo, sim, decepcionou muito. E o seu torcedor, o Palmeiras também, né? Obviamente, o Palmeiras chegou a ganhar dois títulos. A Supercopa em cima do Flamengo, aquele primeiro jogão do ano, né? Aquele 4x3 lá, que o Santos falhou em alguns jogos, em alguns jogos do Palmeiras. Principalmente o último. O Palmeiras, sendo o Palmeiras também, conquistou o Paulista, se não me engano, né? Então, o Palmeiras... Ah! Não conquistou os títulos relevantes, mas levou dois títulos ali, levou dois títulos no início do ano que ninguém leva a sério, né? Uma Supercopa e um campeonato estadual. Já o Flamengo, sim, ele tinha todas as condições de chegar a esse ano de 2003, né? Era uma grande expectativa do torcedor, né? Ano de Mundial, disputa de títulos, disputando todos os títulos possíveis, né? E o Flamengo decepcionou, né? Principalmente com a culpa da diretoria. Podemos colocar, sim, 70%, né? Desse ano horrível que o Flamengo teve em cima da diretoria, né? Começou na época quando não quis renovar o contrário do Dorival, né? Afirmou que iria renovar, mas... Depois mudou de ideia e acabou não renovando, né? Veio o Vitor Pereira. Primeiros três, quatro meses ali. Um título atrás do outro perdendo. Foi mandando embora. Veio o Sampaoli. O Sampaoli chegou em Maia ou abriu, se não me engano, no Sampaoli, né? Chegou... Quando o Sampaoli chegou, né? Aparentemente, né? É aquilo. O Sampaoli chegou e ele conseguiu dar uma cara ao Flamengo, né? Obviamente não foi aquele Flamengo que a gente gostaria de ter, pela qualidade técnica dos jogadores. Mas foi aquele Flamengo que, em alguns jogos ali, pô... Tipo, contra o Grêmio, contra o Fluminense. Pô, é esse Flamengo aí que a gente tem que ver do Sampaoli, né? Um time, como o Sampaoli gosta de dizer, né? Contudente. Um time que marca sob pressão, sei lá o quê. Então, é aquilo. Acabou deixando muito a desejar o Sampaoli, né? Também teve a situação de desentendimento do Sampaoli. Questão de relacionamento. Esse elenco do Flamengo, que é um elenco mimado, se vamos dizer assim, que é um elenco mimado, preza muito por técnicos paisãs, né? Toda vez que o Flamengo teve técnico paisão, aquele técnico paisão após JJ, se deram bem do Flamengo, né? Vamos dizer assim, Rogério Senne e Dorival, né? Foram técnicos paisão. Ah, o Renato Gaúcho também é paisão. Por que ele não ganhou o título? Quase ganhou o título da Libertadores, né? O Renato Gaúcho, na sua curta passagem no Flamengo, vamos dizer assim, né? Logo no início dos jogos ali, né? No início dos jogos que ele acabou disputando com o Flamengo, era goleada atrás de goleada, né? Teve até aquela goleada surpreendente lá na arena do Grêmio, que ele tirou o Vitinho para... Que o Flamengo estava jogando demais, né? Então, ele foi questionado por isso, né? Porque tirou o pé contra o Grêmio na arena. Então, aquilo. O Renato Gaúcho quase ganhou o título da Copa Libertadores, e eu acho que o Flamengo naquele ano iria ganhar se não fosse a falha do Andréios, né? O que aconteceu? Ele travou, não sei porquê. Sem motivo, a gente não vai ter explicação por que ele travou ali. Mas, eu acho que naquele jogo ali, a gente poderia sim levar o título, né? Seriamente. Mas, aquilo. Todos os técnicos que foram paisão, acabou se dando bem. Aí, vem por outro lado, né? Os técnicos que não eram paisão. Os técnicos, geralmente, eram europeus aí, né? É... Internacional. Técnico internacional. Vitor Pereira, São Paulo, Paulo Souza, Domenech. Estou esquecendo mais algum? Possivelmente, eu estou. Então, esses técnicos... Tudo que veio para o Flamengo, acabou fracassando. Acabou sucumbindo ao elenco e aos maus resultados, né? Porque a gente sabe que no Brasil, né? O técnico e o ano de um time é avaliado, sim, pelo resultado, né? Se o time jogou a temporada toda horrível e foi campeão, o ano foi perfeito. Se jogou a temporada toda boa, chegou na final e perdeu o título, o ano foi terrível. Então, sabemos que é assim, né? Eu acho que sim. Flamengo e Palmeiras têm tudo para, novamente, em 2024, voltar. Já é para mim. Em 2024, são os dois amplos favoritos novamente para poder ganhar tudo novamente, né? E agora, em 2024, sim. Palmeiras e Flamengo devem ser agressivos no mercado aí para tentar reforçar seus elencos. Flamengo, reformulação, vai ser jogadores, vão chegar jogadores novos, né? Palmeiras vai tentar reformular seu elenco aí, reformular. Vai tentar contratar jogadores, né, prontos, como o Abel disse, para repor peças ali no banco, né? Porque o Palmeiras tem um elenco muito enxuto, muito curto. Quando precisou contra o Boca Juniors, acabou dependendo da molecada, né? Que não consigo resolver, mas faz parte. E aí, na sua opinião, qual time vai conseguir se regueir mais rápido pensando em 2024, né? O Flamengo tem que fazer reformulação? Sai jogadores, chega jogadores? Ou Leila Pereira do Palmeiras, né? Que precisa, sim, de contratar jogadores, né? Lembrando que o Eugênio Leal até citou, né? Tentou o Alain, tentou o Paulinho. O Alain que está no Flamengo e o Paulinho que está no Galo, né? Acabou não conseguindo, né? Mas é a tua opinião, eu quero saber a tua opinião, que estamos juntos. E um ótimo feriado a todos aí.